FATOS CURIOSOS DO CINEMA Durante as filmagens de Harry Potter e a Câmara Secreta, Bella, a cachorra que interpretou Canino, ficou muito apegada a Daniel Radcliffe e pulava na frente do ator sempre que a aranha animatronica de Aragog aparecia, fazendo com que a cena tivesse que ser refilmada várias vezes.